No dia 15 de novembro de 1908 Foi quando tudo começou, o glorioso Caboclo Sá de Encruzilhadas se manifestou E através de uma incorporação, Menino Zélio de Moraes, começou a nossa grande missão E o Caboclo aterrizou, não importa sua cor, não importa seu gênero, não importa quem você é Nós prestamos a caridade aos nossos irmãos de fé Brilhou uma estrela tão linda Que o mundo todo parou pra ver Brilhou uma estrela tão linda Que o mundo todo parou pra ver É essa linda história sagrada Que eu vou lhe contar agora E você vai me agradecer No dia 15 de novembro de 1908 Foi onde tudo começou Caboclo Sá de Encruzilhadas se manifestou E através de uma incorporação, Menino Zélio de Moraes, começou a nossa missão E Caboclo, Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Caboclo, Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Fundou a gloriosa Umbanda Eligião de muito fundamento Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas E ele eternizou Que não importa a sua cor E nem seu gênero Não importa a quem você é Nós prestamos a caridade aos nossos irmãos de fé Queremos fazer o bem a você Levantar a sua cabeça e buscar a sua fé Caboclo, Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Caboclo, Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Caboclo, Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Caboclo, Caboclo Sá de Encruzilhadas Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Guerreiro, Guerreiro de todas as matas Sá de Encruzilhadas Recuerdo logo Legenda por Sônia Ruberti